O programa social está trazendo de diferentes níveis, está trazendo também de nível de sociedade. Este circo vai começar uma campanha para tratar de enorme valor e valorar de nível de sociedade com o abuso e a negligência de muita gente, de muita e de jovens. Conta para a cadena social. A cadena social, atualmente, me quer mostrar, uma ponelha um pouco de exemplo, cadena social, jurídica, ensinança e salubridade, da fulcorra. O que é que é que é que é que é que é fulcorra? É que é que é que é que nós temos lista de espera turca, é que é uma coisa, algo para ser, é uma coisa violenta, é que é a gente se confronta com a negligência, é que é a gente se forçar com o abuso, é que tem que guardar. Nós estamos aqui, sostenemos uma lista de 120. Assunto social, para muitos, tem uma lista, atualmente, de seis, de dois lunas, uma barreira de seis para dois lunas, de meia aia. Se você está aqui, voltei, tem uma lista de 120. E se é que é uma lista, uma lista de espera, de quase dois anos, para o meio que um pouco de lista. E se é que 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 nós estamos ganhando. Agora aqui, então, o que é 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 a crise social? É que é que é que é que é que seja legal. E aí também tem um buraco que tem um buraco, tem um buraco. Então, tem um buraco que tem um buraco que está sequecendo. Mas tem um buraco que tem um buraco que está sequecendo.